Deixa eu te falar um negócio, você é viado mano, é que você tava usando a skin e nick de menina né E aí galera do youtube, beleza? Noil aqui, seja bem-vindos a mais um vídeo, bom pessoal Hoje tamo aqui pra mais um vídeo com o Dokitus E aí véi, beleza, que que valeu Dokitus E galera, hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo de trolando o players Que hoje, véi, cês não tão ligado mano, o que aconteceu, o cara do que tá Véi, cê não acredito, véi, a gente foi trollar e foi trollado, sério, tipo Véi, não foi nem sentido, véi Trollado e olha no que deu Galera, a gente foi trollar um cara, cês devem ter visto aí pelo comecinho Só que ele que acabou zoando com a nossa cara, tá ligado? Eu espero que cês curtam, se cês curtiram já deixa o like aí pra gente tá sabendo E assistam aí, porque foi muito engraçado o jeito que ele ficou zoando a gente lá na call, beleza? Então, assistam e confiram aí Beleza pessoal, já estamos aqui em nossa primeira vítima É a Trax Girl Eu tava dando uma passeada aqui no mapa e ó, ela tá indo TP agora TP, tá indo PVP aqui E Dokitus, vamo fazer assim véi, vamo pegar ela Speed, velocidade Eita, eita, como é que ela voou lá em cima moleque? Morreu Ela morreu? Ah não, esses hacks de hoje em dia Hack não, né? Ela não é hack, ela não é hack, galera Ela usou kit, ela usou kit Então, vamo Galera, dá tempo em ela de novo Dokitus Ela tá aqui no spawn, a gente vai esperar ela de novo E quando ela estiver lá, a gente joga a poção de speed pra falar que ela tava de speed, tá ligado? E aí a gente trola melhor, cara Vamo esperar ela sair daqui Vamo minha filha, caminha que é pra hoje Vai, 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 vai Ela se mexeu Dokitus, ela foi, ela foi, ela foi Dokitus, ela se mexeu, vem cá, vem cá Tá, eu vou dar TP nela, vou dar TP nela Dokitus, vamo fazer assim, ó Dokitus, vamo fazer assim Ó, cê tá lá de mim, né, véi? Tá, vai, vamo dar um speedão Dá um speedão pra ela aí, isso Dá um speedão Que mais? Ela já tá com speed? Vem, vem Deixa eu abrir o inventário dela Tem velocidade agora Tá Eita, cadê o cara? Tá, toma cuidado que ela já sabe que a gente tá por aqui Ela deve ter matado o cara Enfim, vamo, vamo nela aqui Ela vai morrer Ah não, morreu não, morreu não Ela tá com speed mesmo, ó Tá vendo as partículas? Beleza, Dokitus Vou dar barra game mod 1 nela, galera Pra a gente falar que ela tava de Ó, ela tá de, ó, ela tá de game mod 1, ó Pra gente falar que ela tava de anti-KB Beleza? Ó, ó, ó Ela tá na lava, ela não tô mandando, ó Ó lá, o cara tentando O mesmo cara do seu vídeo, só o Nikolas Galera, a gente tava gravando vídeo pro canal do Dokitus E a gente suspeitou que esse cara tava de hack, lembra? Ó, o Nikolas Ela tá correndo Ai, pera, pera Ela deve tá aqui O que que tá acontecendo, meu Deus? Tá, vai, vai Vamo aqui então Vamo prender ela Pronto, Dokitus Vamo prender Prendeu, prendeu, prendeu Ó, tá Vamo aqui agora Então tá bom, véi Vamo ver o que que ela vai falar Tá, cadê você? Aí cê fala que ela tá Tô aqui atrás Tá, vai, 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 vai Aí cê fala que ela tá usando o GameMod Tá fugindo Por quê? Porque você tá fugindo Tá fugindo, tá fugindo mesmo Eu tô fugindo mesmo? Não, puxa ela aqui, véi Cê tá louco que ela vai fugir? Ó, galera Adicionamos aqui Vamo ver o que que vai dar Tá, ela não atendeu Vou tentar ligar de novo Vamo ver E esse hack aí? E aí, véi Por que que cê tá usando o hack Do servidor, mano? Não preciso de hack Oxi, é um menino? Não Como assim, velho? O cara Por que que cê tá usando o hack, cara? Na moral mesmo Eu não tô usando o hack Não, eu não tô brincando com você não, velho Nem eu tô brincando contigo Eu tava, velho Eu tava aqui pensando que tu era menina Por isso que eu ainda demorei tanto tempo Eu vou te banir agora, mano Vou te banir agora Desculpa Beleza Beleza? Pode pôr então Tua conta é original ou não? Tá Porque se for pirata eu já dou o MP É, pô É original? Aham Certeza? Tá, eu tô luta Então, beleza Então, vou ali pro Minecraft Eu acho que é pra tá saindo da calça Que que tu Não, vamo conversar aqui Quem você acha que é? Primeiramente Só quero ser sincero Primeiramente eu sou eu O quê? Não, quem você acha que você é pra tá saindo da calça? Eu deixei você sair da calça? Eu não deixei Eu tô falando aqui Tu fica na calça Tu tá me entendendo? Não Véi, se tu sair dessa calça de novo, mano Tu tá ligado, né, mano? Ô, louco Desafio, desafio Tá bom Desafio Acho que vai dar Arrum Já vai falar com ele aqui Ô, Trex Oi, cara Tudo que tu faz tem uma consequência, né, mano? Tá bom, velho Não baniu Vai logo aí Vai aí Parte pro outro aí Você não falou que vai banir outro Vai lá, pô Não, não fala aí Eu quero banir você, mano Porque eu só bano hack lixo Já baniu, pô Já baniu, pô Não, pô É que eu só gosto de banir lixo mesmo Por isso que eu te bani, tá ligado? Ah, por que você não se dá um banho, então? Não, porque eu não sou lixo Eu sou bano gente que lixo que usa hack Eu sou bano no PVP X1 não peita 1v1 não peita Ah, de hack? Você com hack? Você acabou de falar que tava de razão Mas tu não é bonzão? Tu não é bonzão? Não, eu te combo ainda Tu quer duvidar? Ah, tá, pô Quer duvidar? Quer que eu te dê um banho? Fala que combana ravina Ô, Trex Não, vamo tirar essa limpa Tu tem quantos anos, moleque? Pode tá falando assim comigo Não interessa, velho Não, fala sua idade Só pra gente tirar a limpa aqui Não interessa não Não, fala Você vai ter que falar sua idade Obriga aí Se você fosse o adultão Você tinha falado sua idade, velho Você ia que cita-se gabar Eu tenho 18 anos, velho Igual o Doquitos Doquitos tem 19 Fica se gabando, entendeu? Não quero saber da vida dele não, velho Véi, tua mãe sabe que tu usa hack, mano? Ela sabe Ela que falou pra me baixar Ah, fala assim Ah, filho Como você é lixo e não sabe fazer nada Usa um hackzinho Pra ver se ocupa o tempo Assim, fazendo uma coisa boa Né? Ou ruim, no caso É Foi isso que ela falou? Com essas palavras? Foi Foi com essas palavras Sério, mano? Caraca Eu não sabia o que era vidente Sem caô Não é Nem eu Sua mãe tá aí, velho Chama sua mãe aí, velho Quero falar com sua mãe Quero ver se é isso mesmo Você tá denigrindo a imagem da sua mãe aí, mano Calma aí, vou chamar ela Beleza, velho Chamei não, pô Eu tenho umas coisas pra fazer Ah, beleza Qual o seu nome na vida real assim, velho? É Trex mesmo? Tipo, na real mesmo? É, pô Sério? Tá escrito seu RG Assim Trex Retardados O hack da Silva É isso? Aham Doquitos 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 Oi Você já viu que curioso? O nome do cara é Trex, mano Tipo, Trex mesmo Tá ligado? Trex dos hacks Então Foi o que eu falei É Trex, retardados Hacks da Silva E o seu é Noilão, queimarro Cadê esse cara aí, ó Desse cara que tá naquela Doquitos Sei lá o nome desse bicho aí Que Doquitos? É Douglas o nome dele? Não quero saber Deixa eu te falar um negócio É, você é viado, mano É que você tava usando a skin E nick de menina, né? Eu não Sou você não Por que você tava usando Skin de menina? Se você não é uma menina Você queria ser uma menina, Trex? Nossa, velho Não Não queria Não sabe desse seu feitiche, não, mano É porque, tipo Tem tanto nick bom de homem aí Tá ligado? Que você pode tá usando e tal É porque ela é a conta original Que minha colega me prestou Ah Nossa, a sua colega ia ficar bem brava Quando vai ficar, no caso Quando descobriu que você baniu A conta dela no Fantasy, velho Ah, quem baniu fui eu, né? Pois é, né? Você usou hack e foi banido É Sua colega joga no Fantasy? Joga Ela acompanha os youtubers Que gravam lá O Kaze, o Fast Aham Nossa, então Tu tá lascado, velho A guria vai ficar muito bolada com tu Eu acompanho o Fast E o Kaze, ó E você não me acompanha? Não Sei nem quem é tu Ah, que bom Porque eu não quero inscrito que usa hack no meu canal mesmo não Ainda bem Graças a Deus Valeu 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 Posso te falar uma última coisa? Ah não, velho Não deu pra falar que é trollada? Não, pera, pera, pera Fala, velho Mano, eu tinha uma última coisa pra te falar, velho Cadê o respeito com os outros, velho Com os mais velhos e tal É só uma coisa Posso falar mesmo, na moral? Tipo, eu gostei de tu e tal, velho Então Só queria tu desse um oi aí pro trollando players e tal Que a gente tá gravando aqui Ah, eu tô ligado Não, como assim? Achei já sabia desde... Eu tô ligado, eu tava vendo o vídeo do Kaze agora Ah, não, velho Ah, não Tu tava vendo o meu vídeo, velho Eu tô trolando e fui trollado Mas é isso, pessoal Eu vou deixando esse vídeo por aqui Eu espero que todo mundo tenha gostado, galera Infelizmente, galera O cara já sabia do troll e do Kaze Véi, deu muito ruim, mano O cara já deu... Ele tava zoando a gente e tal Mas, galera Se vocês querem mais vídeos nesse estilo aqui, galera É só deixar um like e comentar aí E passar no canal do DoKids E se inscreve no meu também Ativa o sininho nos dois, beleza? Pra tá recebendo os vídeos Lembrando que eu já postei um vídeo parecido com esse Que o cara ligou a webcam e ficou mó tristão assim e tal E a gente já trollou geral, beleza? E tem aqui a playlist na descrição Pra vocês conferirem os trolando players que a gente já gravou, beleza? Então é isso, pessoal A gente se vê até a próxima Falou e tchau! E aí